O que faz uma vaca feliz? É saber que este sabor natural e verdadeiro Vem dos vulcões e lagoas e erva fresca ao ano inteiro Queijo Terra Nostra tem um sabor único Porque as nossas vacas pastam erva fresca 365 dias por ano Agora com a nova embalagem fácil de abrir e fechar Terra Nostra, o bem bem feito Terra Nostra